Fala pessoal, sejam bem-vindos, salve do dia, salve 117 e 118 Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia É melhor buscar refúgio no Senhor, do que pôr no ser humano a esperança É melhor buscar refúgio no Senhor, do que contar com os poderosos deste mundo Abriam vós, abriam as portas da justiça Quero entrar para dar graças ao Senhor Sim, estar é a porta do Senhor Por ela só os justos entrarão Dou graças ao Senhor, porque me ouvisteis e vos tomastes para mim o Salvador Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação Ó Senhor, dai-nos também prosperidade Bendito seja, em nome do Senhor, aquele que seus astros vai entrando Desta casa do Senhor vos bendizemos Bendito seja, em nome do Senhor, que o Senhor e nosso Deus nos ilumine Bendito seja, aquele que é bem-vindo em nome do Senhor Salve do dia Cheiro a todos Bem-vindos Bendito seja, aquele que seus astros estão mecanismos 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 Bendito seja, aquele que seus astros estão mecanismos